Vivo de bem com a vida O destino me deu golpes Mas não deixou cicatriz Trago na mente guardado O velho ditado que diz Caboclo sofre calado Mas se for encurralado Coloca o pingo nos is Eu fui criado no mato Num recanto de grandeza Tudo que eu precisava Ganhava da natureza Nossa mesa era farta Lá eu não tinha pobreza Onde meu olhar chegava Via um quadro de beleza Nossa família era pobre Mas nunca tinha tristeza Aprendi que na verdade O amor e a honestidade É nossa maior riqueza Eu respeitava os valores Que meu pai me ensinou Vivia de bem com o mundo Do jeito que Deus criou Sofri um golpe profundo Ao vir morar na cidade Eu conheci o sistema Da alta sociedade Percebi que a ganância Supera amor e bondade Amigo traindo amigo E praticando maldade Os casais se enganando Não tem mais fidelidade Juventude naufragando Famílias degenerando No mar de infelicidade Depois de anos distante Eu voltei pro meu rincão Arrumei a minha mala Saí cortando estradão Ao rever o meu recanto Tive outra decepção Até o povo da roça Também perdeu a noção No lugar da mata virgem Só tem gato e plantação No mundo modernizado Eu estou ultrapassado É a triste conclusão O sertão que era nativo Veio o progresso e mudou Mas o mundo era melhor Do jeito que Deus criou Se você quiser Um ano de infelicidade Secureito Só tem fidelidade Se eu quiser Obrigado.